Fala galera, aqui é o Balto aqui na Balta Player com mais um vídeo de last day da nossa série começando do 05 galera Estamos aqui pra subir mais um level aqui pra nós galera O que que pega aqui ó, vamos colocar isso aqui ó, a gente faz menos barulho aqui pra quando a gente começar a fazer invasão ter de boa Galera, o que que pega aqui no bunker tá, a gente vai invadir o bunker com o protocolo ativado ó Eu tô bem fortemente armado aqui né, e o que que acontece ó, já vou dar um porradão nesse bichinho aqui ó A gente faz as invasões no bunker normal pra pegar os bilhetes amarelo, vermelho e verde, certo? Só que a gente pode ativar o protocolo, o que que acontece com o protocolo? Esse, o andalho de cima, onde que tem os armários, não muda nada, beleza? A coisa ali continua de boa, essa parte aqui também não muda nada, ok? Se ativar o protocolo, não altera o que você ganha nos baús, tá? Aqui fica a mesma coisinha E o que que pega? Vou matar esses aqui ó, só pra me liberar esse espaço Então, você vai lá, abriu o bunker normal, invadiu o primeiro, o segundo andar, né? Ó, o terceiro e o segundo, o terceiro andar Quando você ativa o protocolo, esses andares reinicia de uma forma difícil, tá? Os andares reinicia, você pode ter limpado os andares todos, que eles vão voltar do zero Só que, os zumbis são mais fortes, a porrada que eles te dão, tiram mais E eles têm mais resistência, mais defesa Então, a porrada que a gente dá neles, tira menos, tá? A gente vai ter alguns zumbis novos lá também E vai ter zumbis em áreas diferentes e zumbis em conjuntos É um local só que tem mais de um zumbi, né? Que torna o andar muito mais difícil, tá? Então, comparado aí, o protocolo normal, o andar normal O protocolo ativado deixa o andar mais difícil Então, a gente vem nessa salinha aqui, ó Depois, a gente libera o especialista lá no final do segundo andar do bunker Essa sala lá tá liberada Então, a gente pode vir aqui, ó, e ativar o protocolo Beleza? Ativou o protocolo aqui, o andar ficou difícil Mesmo que você não invada, igual que, ó, esse momento aqui Eu não tinha invadido o bunker Então, acabei de entrar Então, mesmo assim, os andares, eles já ficam mais difíceis Se você limpou, ele reinicia E a gente vai aqui, ó, no segundo andar E o que é que pega? Já deixa seu like, se inscreve no canal Compartilha o vídeo com o amigo Acabando esse vídeo, galera Tem primeiro link na decisão Tem vídeo novo lá no meu segundo canal Tamo fazendo uma zoeira lá Conto com vocês lá também Se inscreva se gostar do vídeo de lá E o que é que pega, galera? Cara, o andar fica até mais vermelho Mais escuro, né? Eu prefiro locais claros, né? Mas fica mais escuro E o que é que pega? Balta, ativeu o protocolo O bunker fica assim pra sempre? Não, galera O bunker fica assim até aquele tempo lá reiniciar Então, como eu acabei de abrir o bunker Falta dois dias pra reiniciar Então, ativeu o protocolo O protocolo vai ficar ativado até reiniciar Reiniciou, ele reinicia no modo normal Então, vamos supor, invadiu o bunker no modo normal E falta um dia pra reiniciar o bunker O horário lá em cima Eu ativo o protocolo E o andar fica assim, mais difícil Até lá reiniciar Lá reiniciou, o bunker volta ao normal Beleza? Ó, aqui a gente já vai dar uns pipocos Até os zumbis mais fracos Eles ficam um pouquinho mais difíceis de matar E por que a gente invade isso? Por que o protocolo ativado? Sem falar que é um bom local pra subir level E que, infelizmente, o curandeiro não apareceu lá pra mim Depois de eu invadir esse andar Vamos ver se ele aparece E a gente invadiu o terceiro com mais experiência Então, a gente ganha aqui, galera Mais experiência e itens novos Como esse óleo de arma aqui Que vem muito aqui no protocolo ativado Pra gente fazer modificações de arma Ó esse bichinho aqui Vai custar um pouco pra morrer Então, aí é outra coisa A gente vai ter que vir com armas mais fortes Lá no andar normal a gente consegue invadir Utilizando ali, galera Par, por exemplo A gente invade com par A gente consegue invadir com cotelo A gente, se tiver com facão, melhor ainda Agora, com o protocolo ativado aqui Se você vir com uma par, um cotelo Um pé de cabra Que dá pra invadir normal Aqui já não dá Dá pra matar? Dá pra matar Só que vai custar, né? E outra coisa A gente já vem aqui com roupa militar Então, as roupas militares Que a gente pega Abrindo o andar normal Lá, os baus normais A gente gasta aqui no protocolo ativado, tá? Aqui a gente vai gastar mais arma, tá? Quando vem mais um zumbi assim, ó O ideal é gastar arma Porque eles vão te bater muito E além de te bater muito Você vai gastar mais arma Vai ficar uma coisa muito louca aí, ó Olha como que eles demoram pra morrer Mesmo com uma arma de fogo, né? Ó Aqui tá morrendo Já posso puxar uma E continuar, tá? Poderia ter matado os dois ali Com massa de serra? Poderia Só que eu gasto mais itens de cura, tá? E gasto mais armadura Fica mais complicado Então, galera É um localzinho aí Mais difícil, né? Eu tô aqui no level 102 ali Deixa eu comer a cenoura aqui, ó Tô no level 102, né? E foi quando eu comecei A primeira invasão do protocolo ativado Que eu tô fazendo Nessa conta, beleza? Lembrando que o level Não muda a força do personagem O personagem pode estar no level 1 Ou no level 209 Que a força é a mesma O que muda é os itens, né? Então, como eu tô no level 102 Quero dizer que eu joguei mais Se eu joguei mais Quer dizer que eu tenho mais itens, tá? Então, eu já posso vir aqui Já juntei um pouco mais de arma, né? Ó, tem que ter cuidado com Com o frenético Opa, opa, opa Se ele já era difícil antes Agora ele tá mais cabuloso ainda Né? O que que acontece aqui com o frenético, galera? Ele vai começar a correr Tá? Era pra ele ter limpa a outra área ali Antes de matar ele, ó Deixa encher a minha vida Se a porrada dele antes era forte Agora o bicho tá pegando, tá? Ele vai começar a correr, galera Abaixo de 150 Ele já começou a dar uma corrida a mais E abaixo de 150 Alguns, não todos Vão correr mais ainda, tá? Ó, ó Ó Ó Vamos ver se ele vai correr mais Ó, ó Já vai dar uma corrida, ó Ó, já tá correndo mais, ó Ó, ó Aqui eu não consigo ir pra frente, ó Porque eu não liberi os zumbis que ficam ali, ó Entendeu? Então, é Abaixo dos 250 Ele começa a ficar mais rápido E abaixo de 150 Alguns, não todos Ficam mais rápido Então, qual que é o real objetivo De invadir o protocolo ativado, galera? É pra gente conseguir esses itens aqui, ó Que este e este E falta mais um que eu não consegui aqui Que eles é como se fossem os bilhetes lá do... Do normal Do mapa normal Só que Em vez da gente abrir as caixinhas do bunker aqui A gente vai liberar caixa do disquete, galera A caixa do disquete Ela é uma das melhores Se não a melhor caixa do last day Porque ela vem ali, galera Armadura da sua arte Ela vem dois C4, né? Muito bom aí pra fazer invasão Depois eu abro isso aqui, ó Porque senão os zumbis vão vir atrás de mim Vai vir dois C4 Só vem o mapa da sua arte Vai vir alguns itens bacanas E também vai vir, galera Armas raras Como o Miskar Vai vir lança-granada Entre outras aí Muito de boa Só que Ao contrário do protocolo normal Sem o protocolo ativado Quando você se ativar de um bunker normal A gente gasta uma quantidade de armas No modo econômico, né? Vou tentar matar eles aqui Só com essa arma No protocolo ativado É o contrário, tá? A gente vai gastar muitas armas E não vai ganhar O equivalente, né? Então Banca em modo normal A gente invade No modo econômico Gastando poucas armas Abre as caixas lá em cima E consegue muitas armas E fica no lucro, né? Só que Aqui não A gente vai gastar Muito mais armas Do que ganha Por isso Por isso No começo Não faz muito sentido Galera Invadir muito Esse andar Eu vou fazer o vídeo Passando o segundo O terceiro E o quarto Andar do bunker No protocolo ativado Para vocês verem Como que é Loucura de difícil Para quem está começando Tá? Mas não vou ficar invadindo A não ser Mais pra frente Que eu evolua Beleza? Vamos aqui, ó Então Se a caixa é bom No level Que você tem muita arma Tá acumulando arma Invada aqui Uma vez ou outra, tá? Não tem muito porquê Você ficar invadindo Para pegar Lança-gananada Para pegar Skar lá no Na caixa do disquete, né? A caixa do disquete é boa Nossa, isso é tão empurrada A caixa do disquete é boa Para pegar C4 Mas no começo aqui Ih, rapaz, ó Tô conversando E tô tomando porrada, tá? Morri É só voltar lá, galera Que meus itens vão instalar Então, galera Tô voltando aqui, ó E eu peguei outra Roupa militar Caso aquela ali gaste Eu tenho essa daqui, tá? Só não chamar atenção Aqui do Do zumbizão E eu consigo pegar Os trens do meu corpo aqui, ó Mas eu vou usar Essa aqui Que tá gasta, né? E vou fazer a organização aqui, ó Que eu sempre gosto De colocar esses trens assim, ó E aqui, galera São os três itens Que a gente pega, tá? É como se esse aqui fosse bilhete vermelho Esse bilhete amarelo Esse bilhete verde Porque esse daqui vai dar muito mais ponto Esse daqui vai dar ponto médio Esse daqui vai dar ponto ali Mais ou menos pra baixo, tá? Então aqui de novo, ó Ó, vamos chamar o frenete Que ele encheu a vida Antigamente isso não acontecia, tá? De ele encher a vida Ele voltava com a mesma vida Então aqui, ó, galera Tem que ficar atento Que ele vai ficar mais rápido, tá? Então quer dizer que você vai ter que correr Deixa eu colocar uma glock aqui, ó Outra glock Ó, já começou a correr, ó Ó, não deu nem 150 ali Mas já que tá correndo, ó Então eu tenho que prender eles aqui, ó Nas paredes Pra dar distância ali, ó Quando ele prende na parede Ele me dá distância Aí eu consigo dar uns tiros a mais, ó Só que ele tá correndo Praticamente a parede Que ele tá mais rápido que eu, né? Mas tá mais rápido que eu Então matar os frenetic aqui, galera É uma coisa que gasta tempo Outra coisa que é ruim Do protocolo ativado É o tempo que você gasta Pra tá invadindo ele, tá? Ó, 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 ó Agora quando você tá com a conta avançada Igual na minha conta principal Eu sempre faço invasão No protocolo ativado, tá? Mas quando tá começando Não compensa, né? Olha lá, ó Peguei os itenzinhos dele aqui Aqui, ó Abri Eu já tinha aberto Beleza Vamos detonar esses bichinhos aqui, ó Vou descarregar essa glock Opa, essa glock aqui Depois eu vou dar uma zona de serra nesse aqui, ó Ó Meu botão aqui Infelizmente, às vezes ele tá travando Aí, ó Travou Ele tá continuando a bater, ó Esse aqui é erro do meu amulador Mas tá de boa Aí, às vezes, eu fico apertando ali, ó Ele bate Pra ele parar de bater, ó Ó Beleza E aqui também A gente já usa mais atadora, né? Então, no bunker normal Eu gasto mais cenouras ali, né? E as atadoras e kit médicos Eu deixo pra gastar mais aqui No protocolo ativado, tá? Pode ver ali A minha armadura já está ficando gasta Né? Então, galera É um local, como eu falei Que não compensa muito Ficar invadindo Vou invadir aqui Mostrar pra vocês Se vocês nunca invadiram E já tá com uma quantidade de arma ali E quiser invadir aqui Pra testar suas habilidades Pode vir, tá? E outra coisa aí A caixa do disquete que a gente pega Ela corre risco de vir infectada E eu não tenho meu banho ácido ainda Então, eu não devo pegar ela por agora Beleza? Então, quando eu finalizar meu banho ácido Aí eu vou pegar a caixa do disquete Pra mostrar pra vocês, hein? Ó Detona aí Até até Ó, parou de bater Não pare de bater, não Até os zumbizinhos, galera Mais fraco Tem uma resistência boa Que forte aqui Que que é isso, véi? Ó Beleza Ó Vão-se embora aqui Beleza Não Não Vou detonar a torre Vamos detonar a torreta Tá? Por que, galera? A torreta aqui Deixa eu ver se minha arma vai Se minha gloca vai dar alcance nela, né? Enchei minha vida aqui, ó Ó Ó Não tá dando alcance Mas eu vou deixar ele me detonar Por que, galera? No protocolo ativado Tem chance De vir sensor de calor aqui, tá? Pra gente montar a torreta Ó, não veio Veio só peça de torreta Então, sensor de calor Já fiz vídeo aí falando De como montar a torreta Então, protocolo ativado Tem mais chance De vir sensor de calor Pra torreta, ó Tem bilhetinho vermelho ali, ó Vamos guardar meus itens aqui Deixa só esses aí, ó Tá beleza, tá beleza Ó, mas aqui, ó Aqui também vai vir um bocado de zumbi, ó Deixa eu comer essa lata de feijão Já guardando aqui, ó Já vir um bocado de zumbi, ó Então, ó O bombástico, galera O zumbi bombástico Ele explode, tá? Aqui no protocolo ativado A gente consegue cancelar a explosão Se a gente der É bater nele até, ó Ó, mas eu não vou cancelar aqui não Só pra vocês verem, ó Ele não para de bater não, vai Ó, não vou cancelar aqui a explosão não, ó Ó, eu tenho que ficar apertando aqui Senão ele para de bater, ó Ó, agora eu vou começar a apanhar pra dedão, ó Ó, ó Ó, ele vai explodir agora Eu vou sair fora Vou sair fora Vou sair fora Quase que eu não consegui sair fora Aí ele lança uns verme, galera Que eu tenho que detonar Esse zumbi aqui Se encostar no meu Ele pode ser que me mate, tá? Tá mais que eu tava sem armadura ali, ó Era morte certa, velho Então, galera Se eu não tivesse parado de bater nele Eu cancelaria a explosão dele, tá? Mas em locais aí É... Igual o laboratório, né? E o... Opa, opa Deixa eu colocar outra arma aqui Né? E o... Bunk bravo Não tem como cancelar a explosão dele, tá? Ele fica com 1 de vida E não morre Ele só explode Mas aqui a gente já consegue Ó, meus itens de cura acabando Tô tomando muita porrada Ó, detonantes aqui no tiro, ó Ó Sai fora, sai fora, sai fora, sai fora Sai fora Deixa nos comentários aí, galera Quem tá invadindo o protocolo ativado aí E qual o seu level, tá? Pra gente ver aí Ó o que é o level da galera que tá jogando aí com a gente aí Ó, quase que eu morri, ó Não enchi minha vida O ruim é só uma porrada de conjunto dos zumbis Que regaça, ó Os bichinhos custam pra morrer E não dropou nada, os miseráveis Não dropou nada, velho Vamos colocar outra arma aqui Ó, meu hang aqui tá acabando Deixa eu pôr os itens aqui, ó Ih, rapaz, eu apertei ali Na hora que tava pra abrir Que sacanagem, velho Aí, você me quebrou Você me quebrou, beleza Gasolina, gasolina, gasolina Ó, zumbizeira Ó, detona aí Detona até aí Ó, vou regaçar o cesto dele Vai fora Vai fora Vai fora Beleza, beleza, beleza Essa porta aí de cima Eu já fiz Já mostrei ela, né No banho que é normal Ela vai dar passagem lá pra frente Mas a gente deixa de matar alguns zumbis Se eu for pra lá de cá Né Ali dá pra gente passar Mas eu vou vir pra cá Pra gente matar a zumbizeira E pegar os itenzinhos aí, ó Comer mais uma cenoura E vamos detonar aqui, ó O frenético, galera Vamos detonar o frenético Vamos brincar com a shot aqui, ó A shot, galera Ela não tem muita velocidade Pra matar o frenético Quanto ele corre, tá? Então o que a gente vai fazer aqui, ó Quando ele começar a correr Eu vou puxar a glock, beleza? A glock vai ter um pouquinho Mais de velocidade aí, ó Porque nesse tempo, ó Esse aqui não correu muito Esse aqui já não correu, ó Tem uns que não correm, tá? Aquela shot que deu pra matar Né Isso dropou Bilhete vermelho E da hora, hein Dropou dois itens Esse frenético aqui Foi de respeito, filho Além de não correr Fez esse drop bacana Então eu vou deixar a glock aqui um pouco Né E vamos aí, ó Ó Vai vir muitos zumbis aqui Um conjunto, ó E o frenético tá o quê? Tá vindo também, ó O frenético tá vindo Ó Vou na massa de serra aqui, ó Ó Deixa eu vir pra cá Que senão o frenético vai Dar porrada Deixa eu passar a glockzinha pra cá Ih, rapaz, não deu não Não deu não Beleza, beleza, beleza Ó, o frenético Vamos ver se ele vai correr Se ele correr Eu vou ter que levar ele lá pra frente, galera O ruim aqui, ó Se ele correr Ele vai correr Em cima do sangue Eu não vou Aí eu vou tomar porrada dele, ó Ó Deixa eu ver se ele vai correr Será que ele vai correr também? Não Esse aqui parece que não vai correr, não Ele ficou só um pouquinho mais rápido, ó Ai, ai, ai Ó Correu no finalzinho Nossa senhora, rapaz Ele tira demais, né Então se ele começasse a correr ali No 250 Eu ia me ferrar Então o interessante seria Ter levado ele lá Pra aquela área ali do começo Que eu poderia ficar zanzando com ele ali Né Aqui vai vir outro frenético Né Frenético é o que vai dar os melhores itens, tá Então a gente acaba tendo que Detonar ele, ó Ó Ó Então nesse sangue aqui, ó Ele corre mais, ó Ó Ó Não correu ali Ó Vamos de glock aqui Ó Já começou a dar corrida Então ele quer correr o pouco, ó Ele não correu tanto igual os outros Ele ficou só um pouquinho mais rápido, né Então tem uns que vai ser isso Vai ficar um pouquinho mais rápido E outros que vai ficar correndo mesmo, galera Aqui eu não vou matar esse Porque eu não tenho delinquente aqui pra abrir aqui, ó Infelizmente eu não tenho Então eu vim pra cá, ó Vou pegar uma maçona de serra aqui Ih, minha cura tá acabando Vamos usar um pouco da cenoura aqui, ó Nesse bichinho, ó Ó Bombástico, galera Bombástico, ó Pra ver se a gente consegue cancelar a explosão dele aqui agora Aí ele não solta aqueles vermes, beleza? Ó Vou pegar a glock aqui, ó Ó Ó Quase Que ele explode, hein Minha glock não tá tão forte assim Então vamos lá Agora eu vou usar a atadura aqui de volta Era só pra usar um pouquinho, velho Vamos ver o que é que vai Vem aí Beleza, os drops dos itens não mudam muito dos loot, né O que é realmente que a gente precisa aqui diferente São esses itens aqui Vamos lá Vamos aí, e você, ó Vasculha, vasculha, vasculha Esse trenzinho Vem pra mim, vem pra mim Beleza, galera Então vamos aqui, ó Matar esse zumbizinho aqui A massa de serra aqui, ó Ó E ali, ó Bombástico também, né? Aí me viu, velho Me viu Ó O ruim que meu item de cura aqui, ó Vai acabar, hein Aí eu vou me ferrar aqui, ó Ó Deixa eu encher minha vida Tá doido, velho Ó, eu fico devagar, mas eles não ficam, velho Eles não ficam devagar, velho Aí é uma sacanagem, velho É sacanagem com balta E vai ficar sem cura E tá acabando minha cura Ó Explodiu, explodiu Vou pegar a cenoura aqui, ó Vou continuar aqui atirando nele E tá vindo os vermezinhos E os vermezinhos tá vindo Ó, vou matar os vermezinhos Já era os vermezinhos Já era, já era, já era Beleza, galera Então, ó Agora o bicho pegou Porque eu tô sem Coloque aqui E tô sem itens aqui, ó Deixa eu colocar meus mais itens aqui, ó Só pra esvaziar minha mochila Pra vocês verem aí O que a gente conseguiu até agora Mas esse aqui volta por aqui, ó Ó, dois bilhetinhos vermelhos Um amarelo Beleza, hein Agora só falta um frenético, galera Só que se ele correr e me bater Eu vou morrer Eu vou morrer Porque eu não tenho cura aqui pra mim Aqui vai ter mais um caixinha pra gente abrir Né Um lootzinho ali Ali tem a bancada de armeiro Que a gente pode modificar as armas aí Igual no No banque normal, né A gente pode vir aqui, ó E modificar as armas Se eu tiver modificação A mesma modificação que fica lá na sua base Fica aqui, tá Deixa eu abrir esse terminal aqui, ó E a gente vai começar a detonar esse frenete Tomara que ele não corra, beleza Vou começar aqui com Ah, vai com a glock mesmo, ó Acaba com a glock, ó Ó Porque se ele correr, galera Essa shot aqui, ó Não vai ter velocidade pra matar ele, hein Não corre não, meu filho Corre não Corre não Ó, por enquanto não correu não Ó Ó, ó Que bom Ele não correu muito não Ele me ajudou, galera Ele me ajudou Me ajudou E vamos vir aqui, ó Então ficou só aquele frenético lá Lembrando, tá Se a gente já estiver fazendo missão do invasor Pedir pra passar o terceiro andar do bunker Segundo andar do bunker Pedir pra você passar o bunker Tem que matar todos os zumbis, tá Pra completar Então aqui, ó A gente completou Vamos aqui, ó Ver o que que nós conseguimos aqui, ó Então tá aqui, ó Esse aqui foram os itens Que nós conseguimos, galera Aí No protocolo ativar Vou deletar essa lata vazia Aqui, ó Beleza E esses itens aqui Depois eu vou mostrar aí A gente pegando o disquete Usando eles, beleza Então, galera A gente ainda vai fazer Vídeo aí do terceiro andar E do quarto andar No protocolo ativado Se você gostou Deixe seu like Não se esqueça Agora Clica aí Primeiro link da decisão Tem vídeo novo lá no meu segundo canal Estamos postando vídeo lá Todos os dias A mil dias Com zoeira Se inscreva lá também Muito obrigado Eu sou o Balto Se você quer ganhar Mais de 500 reais por dia Não pule esse vídeo Esse é o saldo Que eu fiz somente Essa semana No Kawai Vendo vídeos E convidando amigos E esse outro saldo, galera É o que eu ganhei No TikTok Também convidando amigos E vendo vídeos O Kawai tá com a promoção Que além de você ganhar dinheiro Vendo vídeos Você ganha 60 reais Pra cada amigo E o TikTok também Além de te pagar dinheiro Pra ver vídeo Ele te tá pagando 80 reais Pra cada amigo Que você convida Então clique na descrição, galera Pra você baixar a Kawai E você vai abrir A página do Kawai Você clica em copiar o código Depois clica em baixar Kawai Pra ganhar dinheiro Você cria a sua conta, galera E vai lá E clica na moedinha Que vai tá rodando Lá vai ter uma parte De você colocar o código Coloca o código Que tá na descrição do vídeo Pra você ser liberado Pra ganhar dinheiro No TikTok é a mesma coisa Você vai clicar na descrição do vídeo Vai entrar na página do TikTok Você vai baixar o TikTok Assim que abrir Você cria a sua conta Vai tá a moedinha lá Na sua conta Lá você clica nela E vai tá uma parte De você colocar o código Coloca o código Que tá na descrição do vídeo E você vai ser liberado Pra ganhar dinheiro Depois de baixar cada aplicativo E usar o código de convite Na descrição Pra cada um Você vai ser liberado Pra ganhar dinheiro Você tem que assistir Pelo menos 3 minutos De vídeo Pra cada aplicativo E convidar o amigo Que você pode estar Ganhando dinheiro Hoje mesmo E sacando Na sua conta bancária E ser muito feliz Pra mais informações Vai lá no meu canal Dicas do Bolta E vamos ganhar dinheiro Dicas do Bolta